O casaco cortou o vestido de peso pra você usar O vestido de bolero, bolero, bolero Já mandei comprar, mandei comprar O casaco cortou o vestido de peso pra você usar O vestido de bolero, bolero, bolero Já mandei comprar, mandei comprar Se o casaco for vermelho, todo mundo vai usar Saia verde, azul e branca, todo mundo vai usar Apesar dessa mistura, todo mundo vai gostar É que debaixo do bolero, bolero, bolero Tem você ia ia É que debaixo do bolero, 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 bolero Tem você ia ia O casaco cortou o vestido de peso pra você usar O vestido de bolero, bolero, bolero O vestido de peso pra você usar O vestido de bolero, bolero, bolero Nem comprar, nem comprar O casaco cortou o vermelho, todo mundo vai usar Saia verde, azul e branca, todo mundo vai usar Apesar dessa mistura, tanto mundo vai usar É que debaixo do bolero, 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 bolero Tem você ia ia É que debaixo do bolero, bolero, bolero Tem você ia ia É que debaixo do bolero, 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 bolero Tem você ia ia É que debaixo do bolero, bolero, bolero Tem você ia ia É que debaixo do bolero, 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 bolero Tem você ia É que debaixo do bolero, 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 bolero É que debaixo do bolero, 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 bolero Tem você ia É que debaixo do bolero, bolero, bolero